Então, hoje a gente vai fazer um vídeo das três cores Basicamente, a gente vai pintar os desenhos do Sonic O outro vai ser do Bob Esponja E o outro vai ser do Pikachu Basicamente, o jogo é assim A gente vai escolher três cores com o olho fechado Pode ser a cor aleatória Aí, com essas três cores, a gente vai ter que pintar o desenho Ah, então pessoal, já aproveita Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito, deixa o like e ativa o sininho Então, vamos lá Quem que vai começar? Quem que vai começar? Você? É, tá você Vai ficar, fecha o seu olho Ah, eu não sei O primeiro desenho vai ser do Sonic Então, mostra as três cores que você pegou Eu peguei, gente Vermelha Cor de pele E laranja Acho que é amarelo Então, agora vai ser a minha vez Eu vou gravar aqui Vou pegar essa Essa E essa Bem, eu peguei o preto O marrom E o azul O azul tá de boa por causa que o Sonic é azul Então, o preto também Não, mas o não é roxo É, é roxo Então, não era muito bom Bem A gente vai começar a pintar Então, a gente vai mostrar a gente pintando Mas depois a gente mostra pra vocês Como é que o desenho ficou Então, voltamos Gente, esse o resultado ficou do nosso Sonic Ficou muito estranho É Não sei se dá pra ver a orelha Eu pintei de cor de pele É, o meu foi o roxo, né Mas eu gostei Tipo, sinceramente Ficou estranho, mas eu gostei É, o meu tá 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 legal Eu vou deixar aqui agora Deixa eu ver A gente vai pintar agora Pro próximo desenho Que é a Bob Esponja Tá Eu olho essas cores Que não vou mais usar Bob Esponja, eu acho que você já vira, né Então, a gente vai sortear de novo as cores E eu começo agora Uma Duas Três Nossa, que cor é essa? Eu peguei, calma Preto Rosa E roxo Nossa Essas coisas Tá lindo, minha vida Tá maravilhosa Agora foi o roxão, ó É o Thanos E pior que eu falei Tá, porque eu falei Nossa, imagina você vem Com o Bob Esponjinho Tá vendo o Thanos? E aí, agora Vou tentar o Bob Esponjinho Tá Vai Nossa, que eu vou pegar Eu peguei a rosa igual você O meu foi uma rosa mais escura O meu foi uma rosa mais escura Agora eu ganhei o Hulk O dele foi o verde E o dele foi o outro Qualquer outra cor É, não Não, não sei o marrom Agora eu tenho o Hulk Agora sim Vai dar Hulk mesmo Bem Eu acho É que assim, o Bob Esponjinho Ele é amarelo Ele tem umas partes da meia dele Que é vermelha E a parte dele que é marrom Eu acho que a calça dele Vou pintar de marrom Eu acho que vou pintar as gravatas dele De Rosto Não, roxo Ah, roxo E aí eu vou ter que pintar Efeito dele de rosa Ih, vai ser quem? Vai ser um A J Vai ser um Vamos pedir o de corda Ah, tá bom Bem, a gente vai acelerar o vídeo Que é da gente pintando Então a gente vai cortar umas partes Pra não ficar muito longo pra vocês Então, gente A gente vai voltar aqui E Assim Digamos que o Bob Esponjinho Ficar meio estranho Conversar E tipo assim O meu ficou assim Ficou assim Eu pintei a língua dele de roxo Por isso que não parece muito A gravata também foi de roxo Ele foi rosa A polícia preta A gravata roxa Então foi assim Agora do Davi É, então Eu vou presenciar o Bob Esponj de Arroque Prazer É Igual o que ela falou na outra parte Imagina que tem um roxo de arroque Isso que aconteceu É Bem Agora vai virar o corpo de chu Então eu vou presenciar a próxima torre Feche o olho Não pode abrir Não pode abrir Tá uma cor muito estranha Que cor que foi a de novo verde? Foi rosa claro Azul Rosa claro Azul E verde O amarelo tá bom Agora verde E roxo Nossa Você sempre tira roxo O roxo está comigo O roxo O roxo me ama O roxo Eu não sou eu de nenhum desenho Então eu só ia começar com todo o roxo Vai Gente eu vou ter que Vou ter que Ó Eu sinto que o roxo Temos uma ligação Ó Como que eu vou transformar isso? Amarelo ó Vou pintar de amarelo Mas verde ou roxo Onde eu vou enfiar verde e roxo? Bem A gente vai parar E já volta com vocês Pra ver Tipo mostrando Então gente Os nossos bichinhos Ficaram assim Nosso Vai falar o nome disso Esse cachorro Isso 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 aí Gente eu gostei É só porque eu não gostei Que foi a língua dele Que ficou verde Que quase que não tinha opções Mas Mas assim Tirando isso Eu gostei Ele tava vendo até Estrelas verdes O meu céu já É O meu É O dele ficou bom De modo que eu sei Sônico poderia ser dessa cor E esse poderia ser a cor do Sônico Entendeu? É Porque nós Laranquia Bem Esses foram os nossos 3 desenhos Espero que vocês gostarem Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Não esqueçam de fazer o que a gente falou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Tá? E o Davi A gente tava aqui falando Tipo sei tudo Quando a gente tava desligada A gente percebeu uma coisa A minha esponja Simuliza O outro lado Da esponja amarela E é isso que tá parecendo O meu O esponja Bem Então deixem aqui nos comentários As sugestões de vídeos Que vocês querem E um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau